Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia muito feliz, dia de estreia Libertadores, espero que a gente termine o dia muito feliz também. Mas enquanto isso a gente vai produzindo conteúdo, vai entregando conteúdo, daqui a pouquinho já começa a live do jogo. A gente vai acompanhar os jogos da Liga dos Campeões, a gente vai continuar falando de Atlético. Então vai ser um dia muito cheio aqui no canal 3 pontos, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então chega junto, vamos até o fim, agradecer a KTO que é uma parceiraça, está com a gente de verdade. Então a gente tem Liga dos Campeões, tem Libertadores, vai lá, código 3, numeral pontos, para vocês fazerem a fézinha de vocês, para vocês botarem o dinheirinho, tá ligado? E a Evolução Pisos que também está com a gente. E vamos falar de uma característica, de uma mágica que começou a envolver o Furacão nas últimas temporadas. E quem estava lá em Montevideo, para a final da Copa Sul-Americana, no Bar Andorra, vai lembrar de uma musiquinha que é mais ou menos assim, Oh, furacão é copeiro, oh, não temos rival. Mas essa parte do Furacão é copeiro, era cantada com os pulmões lotados, era cantada com os pulmões cheios, assim, porque é realmente uma característica que o Atlético vem adquirindo nas últimas temporadas. Assim como os grandes times da América do Sul, que são marcados por esse perfil de crescer nos momentos certos, o Atlético também vem conquistando essa sinergia, né? É um Atlético que desde 2018 vem conseguindo se impor, vem conseguindo ganhar títulos, o que é muito importante para você conseguir toda essa áurea. E se a gente for lembrar, 2018, 2019, 2021, todas foram trajetórias, todas foram campanhas que nos trouxeram uma certeza que independente do cenário o Atlético poderia competir, todos nos proporcionaram grandes noites sul-americanas. Em 2018 a gente goleia o Penharol, em 2018 a gente passa pelo New Old Boys como se fosse nada. Em 2018 mesmo, com tanta dificuldade, a gente supera, por exemplo, a equipe do Bahia, a gente elimina o Fluminense em pleno Maracanã, a gente faz a final que a gente fez contra o Júnior Barranquilha. Aí em 2019 tem noite de goleada contra o Boca Juniors. Ah, mas 3x0 não é goleada, é goleada sim, irmão. A gente ganha de River, tá ligado? Aí tem uma campanha nacional muito impactante, eliminando o Flamengo, eliminando o Grêmio, ganhando dentro de um beira-rio absurdamente cheio. Aí em 2021 tudo já recomeça com a América de Cali vai embora, a LDU vai embora numa remontada absurda que o time consegue proporcionar. A gente se impõe e massacra o melhor time uruguaio da última década do futebol sul-americano, que é esse penharão que a gente tá vendo que tá botando destaque em tudo quanto é lugar. Canóbio, é Piqueires, é Terãs, é Facundo Torres, sabe? Aí tem a final contra o Bragantino também. Então são jogos, são noites, são momentos marcantes que a gente consegue ver que o time realmente adquiriu esse espírito, que o time realmente conseguiu trazer pra ele esse perfil. E a gente começa uma competição sul-americana muito importante, muito relevante. e é o seguinte, ser copeiro, obviamente, é muito ligado aos jogos de mata-mata, mas a Libertadores não é só mata-mata. Calma, vou reformular. A Libertadores é mais do que mata-mata, tá ligado? Que o mata-mata da Libertadores é grande pra caramba. E começando nessa fase de grupos, o Atlético não pega um grupo difícil não. Vou ser bem sincero com vocês, o Atlético pega um grupo bem acessível. Eu acho que os dois melhores times do grupo estão muito bem definidos. O Atlético, que é um Atlético que entra com investimento, que é um Atlético que entra muito forte pra essa disputa, um Atlético que melhorou e qualificou demais seu elenco, melhorou e qualificou demais seu time. E também tem a equipe do Libertadores, tá ligado? Que é um time forte, foi semifinalista da última sul-americana, acabou caindo pro Bragantino com o show do nosso Thomas Cuidio. O Thomas Cuidio jogou muito naquele confronto, mas não deixa de ser um time forte, com jogadores experientes. Tacuna Cardoso, tem o Mel Garejo, que é um cara muito bom, sabe? Tem outros nomes ali, como Martins Silva, que já atuou no futebol brasileiro pelo Vasco. Então é um time pra gente ficar de olho, mas acho que o Atlético, como a gente já falou aqui em outro vídeo, tem que ir, assim como em 2000, a primeira participação do Atlético na Libertadores, buscar a primeira qualificação no grupo, né? Seu primeiro lugar no grupo e seu primeiro lugar geral também, cara. Pra poder decidir. E um fator também que colabora muito com essa questão do time ser copero. A senhora Arena da Baixada. O Joaquim Américo é um estádio de time copero. Cara, torcida perto, torcida vibrante, acústica da Arena da Baixada é muito boa, sabe? A acústica da Arena da Baixada é absurda. Então, qualquer 15, 20 mil torcedores ali faz uma diferença danada. Imagina 30, 40 mil, que é o público que se imagina de uma grande noite de Libertadores, né? E eu acho que isso também faz um pouquinho parte do respeito que o Atlético vem adquirindo com essas boas campanhas, com esses títulos. Porque eu acho que o respeito também tem dois lados. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Obviamente que existe o lado positivo de, cara, a gente vai lá no Brasil jogar contra o Atlético Paranense na Arena da Baixada. Todo mundo vai querer fugir desse jogo, irmão. Todo mundo vai querer fugir desse jogo. Porque se tudo der certo, supondo, caramba, tudo deu certo, Atlético nas oitavas de final, pote um dos primeiros colocados. Ninguém vai querer pegar a gente, pela força do nosso time, mas por toda a história que a gente vem construindo. Constantemente eu vejo o Atlético discutindo com outros torcedores nas redes sociais e o pessoal fala, ah, mas seu time não tem tradição. E times que entregam bem menos que o Atlético, né? Seu time não tem história. Irmão, você pode desvalorizar, mas o Atlético tá construindo a história. Uma história atualmente. Uma história muito forte atualmente, nos últimos 20, 25 anos. E é uma história que já é superior a muito clube no futebol brasileiro. Muito clube no futebol brasileiro. Não tem a história internacional que o Atlético tem. Não tem a capacidade de chegar em momentos decisivos como o Atlético chegou. Sabe? Chega em uma final de Libertadores. Ah, mas foi facilmente derrotado pelo São Paulo. Dane-se, irmão. Mas olha toda a campanha. Ganhando de Santos. Ganhando de Santos com o jogador a menos, mostrando a força da Arena da Baixada. Ganhando de Chivas. Uma potência mexicana na época. Como era difícil jogar contra os times do futebol mexicano. Sabe? Aí você teve 2017. Toda a capacidade, todo o espírito que o Atlético conseguiu ter pra passar de um grupo que era muito difícil. Com times extremamente tradicionais. Times que já eram campeões da Libertadores. E ficaram pelo caminho porque o Atlético foi lá e se impôs. Era o início de uma história ali. Aí 2018, mesma situação. O time vai conquistando aos pouquinhos o direito. Vai conquistando aos pouquinhos o... Esse perfil vai conquistando aos pouquinhos a capacidade de disputar uma final. Vai crescendo muito ao longo da campanha. 2019 faz uma Libertadores. Faz uma Recopa. De se chamar atenção novamente. 2021 volta a conquistar título. E eu acho que tem alguns ensinamentos, sabe? Como o time vai amadurecendo ao longo do campeonato. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas obviamente esse respeito é muito bom. Mas tem o lado ruim aqui. Por exemplo, jogo contra o Caracas. Time adversário. Time venezuelano vai jogar fechadinho contra a gente. Eu nunca gosto desse contexto. Gosto de um jogo mais aberto. Um jogo de mais transição. Vai lá, ataca. Vem cá, ataca. Sabe, o Atlético é um time que se dá muito bem nesse contexto. Porque tem jogadores muito compatíveis a esse contexto de partida. Contexto de transição muito, muito, muito intenso, tá ligado? É um time muito acostumado a viagens internacionais também. É um elenco muito acostumado a confrontos decisivos e confrontos importantes na América do Sul. Se a gente for levar em consideração assim como o Atlético, ele vem se fortalecendo em jogos significativos. Que a gente já citou. Mas são vários pontos assim, né? A rotina do jogo, ela muda muito de um jogo de Libertadores, de um jogo de Sul-Americana, para um jogo de Copa do Brasil. De um jogo decisivo para um jogo de pontos corridos. Então é saber lidar com a pressão, tá ligado? É saber lidar com vários fatores. Com a língua, comida, horário, sabe? Vestiário pior. Então é um Atlético que tem um Abner que sabe lidar com uma situação dessa. Tem um Eric que sabe lidar com uma situação dessa. Tem um Pedro Henrique, tem um Bento. Jogadores muito jovens, mas que já tem uma bagagem. O Atlético, como um clube, ele vai potencializando também quem está ao redor dele. Quem está fazendo parte de toda essa trajetória. Quem está fazendo parte de todo esse processo. Como a gente falou, é natural que o time vai crescendo ao longo da competição. Então não imagine um Atlético 100% full-time já de início. É um time que vai ganhar casca para, no momento que chegar a hora certa, que é passar daquelas malditas oitavas de final, passar das quartas de final, o time já está mais encorpado, o time já está mais maduro, o time já está mais dentro da competição. É muito importante também todo esse processo de crescimento. Foi o que ficou muito marcado nas campanhas de título do Atlético. Em nenhuma campanha o Atlético entra como favoritaço. O Atlético vai adquirindo esse título ao longo da jornada. 2021 foi muito assim. Pouca gente apostava no Atlético. O Atlético chega na final eliminando grandes times e mostra que pode sim ser campeão. E um recado que a gente já falou aqui também. Qualidade técnica para times copeiros. Obviamente é muito importante. Talvez o time copeiro que eu tenha mais visto ser foda, assim, é o Boca. E tinha o Juan Román Riquelme. O River do Galhardo tinha o Pete Martínez. Tinha o Nátio, sabe? O Nátio Fernandes. Então não dá para abandonar a qualidade técnica. Esse Atlético tem muita qualidade técnica com o Terence, com o Canóbio, com o Marlos, com o Cuejo, com o Vitinho, com o Moura, com o Abner. É muita gente boa. É muita gente boa. Mas a postura é fundamental. E o Atlético vai começar a mostrar que tem postura, que a postura de time copeiro se manteve no vestiário. A alma de time copeiro se manteve no vestiário. E vai ser legal demais ver o Furacão com a postura que a gente sabe que ele tem nos principais jogos do continente. Valeu? Tamo junto. Muito obrigado pela moral de sempre. Que até a Revolução Piso hoje. Forte abraço. E vambora, vambora, vambora. Porque hoje é dia de liberta, meu irmão. Hoje é dia de liberta.